O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra completa 30 anos de luta, não só pela reforma agrária, mas também por uma sociedade mais justa, onde a educação tem papel importante. O MST mantém escolas de formação e faz parcerias que levam os jovens do campo para outras áreas de profissionalização. Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST, conversou com o seu jornal sobre conquistas recentes e as lutas do movimento, como o acesso dos pequenos agricultores à tecnologia. É a organização de camponeses que mais tempo existe. Nós tivemos outros movimentos de camponeses existentes no Brasil, mas que infelizmente duraram pouco tempo, seja em função de ditaduras, repressão, etc. Então o MST resgata essa história do movimento e luta pela terra da reforma agrária, das ligas camponesas, dos quilombolas, enfim. Mas ele constrói um movimento que busca organizar um conjunto de trabalhadores sem terra para lutar pela reforma agrária e por transformação social. O MST, nesses 30 anos, conseguiu produzir dentro dos assentamentos escola, educação. Desde que se montam acampamentos, já trabalhamos lá dentro a ideia da alfabetização de jovens e adultos. Nós temos uma escola de formação Florestan Fernandes, aqui em Guararema, construída por nós. Parcerias que levam a nossa juventude a fazer o segundo grau em várias áreas, desde técnico de saúde a técnico em desenvolvimento de cooperativas, etc. Quanto parcerias também com universidades federais. Nós mandamos nossos meninos estudar em Cuba, formamos um monte de médicos que hoje estão atuando no Brasil. É preciso lutar e conquistar a terra, mas é preciso fazer com que o conhecimento, de fato, seja assimilado e assumido como um patrimônio da humanidade. Em termos de emprego no Brasil, nós temos hoje, acho que, 5 milhões de pequenos agricultores no Brasil. E uma terra muito pequena, a quantidade de terra, ela produz a maior parte da mão de obra que nós temos hoje empregada no campo brasileiro. Como produz uma grande quantidade, talvez a maior parte dos alimentos consumidos pela população. Nós queremos uma pequena agricultura produtiva, eficiente, mas uma pequena agricultura que, de fato, tenha crédito, o que a Embrapa coloque a serviço da pequena agricultura, novas pesquisas tecnológicas. Nós queremos tecnologia, a gente não quer a volta ao passado. Nós temos, apesar das conquistas, ainda é pouco. São políticas de assentamento. E a terra ainda continua altamente concentrada nas mãos de poucas empresas, e, portanto, a luta pela reforma agrária segue. A terra ainda é um bíblio. A terra ainda é perú. Não, enfim. E aqui. Tchau, tchau.